Câmara debate orçamento municipal em audiência pública. Presidente do Legislativo desmente boatos sobre seu estado de saúde. Palestra na Câmara encerra o Outubro Rosa. Vereador José Antônio é eleito membro da Comissão de Justiça. Estas e outras notícias você verá aqui no seu Jornal Câmara, que já está no ar. O presidente da Câmara, Marco Aurélio Vargas, desmentiu os boatos sobre seu estado de saúde. O presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis, vereador Marco Aurélio Vargas, aproveitou a sessão ordinária desta terça-feira para falar a respeito de seu estado de saúde, assunto que tem sido ventilado nas redes sociais de maneira deturpada. Nas últimas semanas, chegaram nas redes sociais, principalmente, que eu estava em estado terminal de saúde e com câncer. Essa pessoa responsável por essa escrita na rede social é um irresponsável. É uma pessoa que nós não podemos ouvi-la. E outra coisa, ela diz tudo isso no final. Aqui se paga, aqui se faz. Olha, eu tenho na minha gestão pessoas competentes, pessoas que têm história, se olhar lá atrás, são jovens, não têm vícios, e eu agradeço por isso. Se hoje a nossa gestão está correndo tudo bem, tudo na sua maior normalidade, agradeço essas pessoas. É o doutor Roberto, é o Bira, é o Fabrício, é o doutor Tadeu, é o Frederico, é a Natália, é a Márcia, enfim, todas essas pessoas estão fazendo acontecer na nossa gestão. E essas pessoas que começam a escrever, bobagem, são pessoas que não têm credibilidade. Eu tenho dois filhos, eu tenho que zelar pelos meus dois filhos. Um deles, o menor, está indo para a Singapura, ele é engenheiro da Brachels, para fazer um curso, vai passar lá 15 dias, e ele ficou preocupadíssimo, me ligando todo momento, o que estava acontecendo com a minha saúde, se eu estava escondendo, ou se a minha esposa estava escondendo algum mal que eu estava passando. Então, isso é inaceitável. Uma pessoa que se preste a escrever um negócio desse na rede social, é uma pessoa que não tem família, que não tem passado. Uma pessoa que não merece nenhuma credibilidade. O vereador Fábio Maceiro também fez questão de comentar o assunto. Com relação específica ao requerimento que está subindo hoje, que é de autoria do meu gabinete, com relação à possibilidade e à consideração do presidente estar se licenciando do cargo, por conta do que tinha sido e vem sendo vinculado, inclusive até colocado, na sessão passada ou retrasada pelo vereador José Antônio, pelo vereador Jorge Eduardo, que o presidente estava com sérios problemas de saúde, e que por isso ele estava tendo que se ausentar das sessões, tendo visto que eu tinha questionado, ao meu ver, o grande número de ausências do presidente nas sessões, e eles entenderam e interpelaram a minha fala, dizendo que era por conta de problemas de saúde. Então a gente fez o requerimento, solicitando que caso o vereador tivesse um problema de saúde, que ele pudesse se licenciar do cargo, para que a administração da Câmara não venha a sofrer prejuízo com relação a isso. O que é um direito dele. Em nenhum momento a gente maculou esse pedido, ou fez algum juízo com relação à atuação do presidente no trabalho legislativo. Só que, quando um servidor, quando uma pessoa, quando um trabalhador comum está com problema de saúde, o normal é ele se licenciar. O presidente, graças a Deus, nos tranquilizou hoje, falando que não tinha nenhum problema de saúde grave, como inclusive algumas pessoas mal intencionadas, e de mau caráter, como ele falou, vincularam isso em rede social. Até falando coisas absurdas, dizendo que ele estava desenganado pelos médicos. Acho que isso é de uma boçalidade muito grande, uma crueldade. Pessoas que tentam e queiram fazer política dessa maneira, simplesmente vão sucumbir, ou muitos já, na verdade, não têm nem expressão e ficam procurando de situar as situações. O vereador, doutor José Antônio, foi eleito membro da Comissão de Justiça do Legislativo Angrense. O vereador, doutor José Antônio, foi eleito membro da Comissão de Justiça, Redação, Assuntos Estratégicos, Comércio, Indústria, Agricultura, Pesca e Turismo, da Câmara Municipal de Angra dos Reis. A votação, que terminou o empate de 6 a 6, para os vereadores José Antônio e Lia, ocorreu na sessão ordinária desta terça-feira. O desempate foi decidido pelo regimento interno da casa, que determina que assume o cargo o vereador do partido ainda não representado em outra comissão, no caso, o PCdoB. Primeiro, a surpresa. Acho que é a primeira vez que 5 ganha de 7. Mas quero agradecer aqui a quem quer que seja, que tenha votado em mim, para membro da base do governo, como membro da Comissão de Condições de Justiça. Fico feliz com isso. Vamos fazer na comissão aquilo que já fizemos na Comissão de Saúde, sem transformar a Comissão de Condições de Justiça numa trincheira de guerra ou coisa parecida. Vamos apenas fazer a comissão funcionar e defender e debater os problemas que afligem a cidade e que nós temos pela frente para resolver os pareceres, tocar a vida normal. A Comissão de Condições de Justiça não será uma trincheira de guerra contra quem quer que seja. Agora, vamos atuar como oposição, sem ser raivosa, sem ser agressiva, mas propositiva para resolver os problemas da cidade. Então, quero aqui agradecer a todos os vereadores que votaram em mim. Os cinco da oposição e mais um da base do governo, que eu não sei quem é. O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estimam a receita e definem as despesas para o ano de 2016, foram discutidas pela Comissão de Finanças do Legislativo Angrense em audiência pública. A Câmara Municipal promoveu no plenário o presidente Benedito Adelino duas audiências públicas. uma para debater o Plano Plurianual, instrumento de planejamento governamental, que estabelece diretrizes para um período de quatro anos, e outra sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração e execução do orçamento para o ano de 2016. O debate foi conduzido pela Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Eduardo Godinho, e contou com a participação dos demais parlamentares. É importante que a população participou do debate da LDO, do PPA, uma discussão orçamentária do município, onde foi apresentado quais são as plataformas políticas, o programa de governo de 2016, que foi debatido aqui sobre a questão do PPA. A sociedade civil teve a oportunidade de questionar, perguntar, aonde está sendo alocado esses recursos, que tem uma previsão orçamentária de 993 milhões em 2016. Agora, na parte da tarde, quando foi o debate da LDO, teve a oportunidade de destrinchar toda essa política orçamentária, colocando cada um da aplicação do orçamento dentro daquela especificidade, seja ela na área da saúde, na questão da educação, ou qualquer outra secretaria de obra, ou qualquer outra secretaria, foi uma oportunidade, nesse momento, da sociedade e os vereadores, fazer aí o debate, e ao mesmo tempo, identificar aonde está sendo colocada esse orçamento, de 993 milhões que o município tem a previsão de 2016. Ao mesmo tempo, em relação a essa política orçamentária, esse debate da questão do orçamento, é importante porque dá também a oportunidade da sociedade, como todo, que não puderam estar presentes aqui hoje, na audiência pública, conhecer um pouco das políticas que são implementadas pelo município, e ela identificar como é que está sendo colocado o orçamento, e a sua dificuldade orçamentária, que tem de arrecadação na política, principalmente no 2016. Tem aí todo o município, o Estado e a União, está passando por uma dificuldade orçamentária muito grande, e aí foi possível constatar, na apresentação da política do município, o quanto nós vamos estar perdendo de orçamento para 2016. Vamos estar perdendo em torno de 60, 70 milhões de reais, que vamos estar deixando de arrecadar, principalmente na questão do ROIT. O ROIT é um elemento importante para o município de Jango dos Reis, aonde nós vamos estar perdendo uma fatia de 60, 70 milhões. Em relação às políticas que estão sendo implementadas pelo município, esperamos, de fato, que o município consiga arrecadar essa previsão orçamentar de 993 milhões, e consiga aplicar esse orçamento que hoje foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores. Importante a participação da sociedade, importante também que a sociedade possa conhecer o seu orçamento do município. O que mais nos chama a atenção é o corte de algumas secretarias que são prioritárias para o município, como, por exemplo, Turizangra, Fundação de Cultura, Atividade Econômica, Secretaria de Pesca. Foram cortados, foi cortado do orçamento dessas secretarias, quantias altas, e destinaram para a Secretaria de Fazenda e para a Reserva de Contingência. Só na Reserva de Contingência, são 62 milhões. Na Secretaria de Fazenda, aumentou 5 milhões. Na Comunicação, tem quase 3 milhões. Ou seja, se tira de secretarias importantes que vai gerar emprego que desenvolve o município, para passar para secretarias que não têm a menor importância. Ou seja, é preciso haver uma inversão de prioridades. O que o governo está fazendo é priorizar aquilo que não interessa à população. É aquilo que não vai fazer essa cidade uma cidade melhor. Então é preciso inverter a prioridade política de investimento do nosso orçamento. Onde nós vamos gastar o nosso dinheiro. A equipe do governo municipal, comandada pela Secretaria de Fazenda, Antoniela Barbosa, esteve presente para tirar as dúvidas dos legisladores e da população que compareceu ao debate. O orçamento, ele veio com a missão para a Secretaria de Fazenda para que a gente pudesse adequar a receita à despesa. Efetivamente, a gente planejou toda a despesa do orçamento com o que nós vamos arrecadar. A previsão de arrecadar em 2016, R$ 993 milhões é essa previsão de despesa também que foi distribuída nas secretarias de acordo com a execução orçamentária de 2015. Fora a questão constitucional, que é uma obrigação nossa pela transparência, eu acho que é muito importante que realmente você mostra a forma como a gente está fazendo o orçamento. E como bem colocou a Secretaria de Fazenda na parte da manhã, a prefeitura hoje está mudando a lógica da montagem do orçamento. A gente vai fazer um orçamento extremamente realista, um orçamento onde a gente vai ter a certeza que ele vai ser concluído a partir das nossas receitas. O Brasil, o Estado do Rio de Janeiro passa por um momento muito delicado e nós temos o orçamento como retrato da nossa administração. Então, a gente tem que ser muito responsável na montagem desse orçamento. E é isso que a equipe de governo realmente fez e espero que ele seja assim aprovado aqui pelos vereadores. As 530 famílias que ainda estão inseridas no aluguel social devem se recadastrar até o dia 12 de novembro para não perder o benefício. O aluguel social de R$ 510 é direcionado às famílias que perderam suas casas na tragédia de 2010 e algumas em vulnerabilidade social. O recadastramento deve ser feito de segunda a sexta-feira das 9h da manhã às 4h da tarde na sede da Secretaria de Assistência Social onde também podem ser obtidas maiores informações. Ampliada, a barragem da banqueta foi entregue à população na última terça-feira. As obras de recuperação da barragem da banqueta que abastece os bairros da Grande Apuíba, Centro, Morros do Centro, Balneário e Parque das Palmeiras foram entregues durante uma cerimônia realizada com a presença de diversas autoridades. A barragem foi construída pela CEDAI há mais de 20 anos e esta foi a primeira vez que recebeu obras de melhorias e manutenção geral. Na realidade, nós estamos fazendo hoje entregando para a comunidade e para a sociedade angrense uma barragem com mais eficiência, uma barragem revitalizada, botando aí todos os acessos reservando água para que nós possamos num período de estiagem minimizar esse problema da falta de água. A importância para a comunidade é que a comunidade não vai sofrer tanto como sofreu nos anos anteriores. Mas isso não resolve. O que vai resolver é a população também usar de maneira consciente a água. Não deixar desperdiçar, não deixar a torneira pingando, não lavar calçada em época de estiagem, não lavar carro, evitar consumir excessivamente a água. Se todos nós, cada um fizer um pouquinho a sua parte, nós vamos ter com certeza um verão muito melhor do que os verões anteriores, onde nós tivemos gravíssimos problemas de água. A retirada de sedimentos foi executada com recursos e equipamentos próprios do CEDAI e da Subescritaria de Serviço Público, que também promoveram a manutenção do sistema de comportas, volantes e troca de telas de proteção. Para o trabalho, foi escalada uma equipe de 15 pessoas. A operação envolveu a retirada de cerca de 2 mil metros cúbicos de areia, que estava sedimentada no fundo da barragem. A grande importância realmente foi você poder fazer uma reservação de água. Antigamente, a água vinha, tinha só uma lâmina de 10 centímetros de água, parava-se as chuvas, não tinha reservação e a grande Japoíba até o centro da cidade sentia muito, porque começava a faltar água quase que imediatamente. Com essa obra, não, foi criado um lago de aproximadamente 6 milhões de litros d'água e isso vai garantir pelo menos no mínimo mais uma semana de distribuição de água mesmo na época de estiagem. Então, a grande importância da reforma foi essa ação. Além, é claro, recuperamos a comporta que não tinha, botamos para funcionar para poder fazer a descarga da areia, recuperamos tela, todo o entorno com limpeza, manutenção, acerca, enfim, foi uma revitalização geral e o resultado que vai ter vai ser a população na ponta, com a maior quantidade de água oferecida. É claro que temos que pensar na conscientização, pensarmos que a água temos que economizar, temos que cuidar do vazamento da torneira, vazamento da descarga, botar banho nas caixas d'água, não lavar o carro na rua, utilizando mangueira, lavar com balde, enfim, pensar em várias formas de poder economizar a água, porque é um bem que está cada dia sofrendo com esse período de falta de chuvas no município, com essa mudança climática, tudo que está acontecendo no Brasil, então temos realmente que pensar no uso racional da água. É uma obra corajosa, a prefeitura veio aqui, investiu, colocou os funcionários de carreira para poder fazer essa dragagem e que vai dar um conforto maior na época de estiagem, vivemos momentos de alterações climáticas, onde às vezes tem muitas chuvas e passam dias sem chuva, então isso aqui dá um suporte de aproximadamente entre uma semana e dez dias numa situação de estiagem, então é muito importante dar essa boa notícia para os moradores que a água é vida e nós não vivemos sem água, então isso é muito bacana, eu como morador fico muito feliz dessa obra realizada aqui pela nossa prefeitura. A necessidade é muito grande de ter feito isso aqui, entendeu? Isso já era para ter sido feito há muitos anos atrás, o Angrense vem passando por essa dificuldade há muitos anos e graças a Deus chegamos ao ponto da Conceição botar isso aqui para frente, entendeu? Para resolver esse problema do Angrense através do problema da água e isso aqui foi de extrema necessidade, porque sem luz a gente fica, agora sem água na torneira não tem condição, entendeu? Ela está de parabéns por essa obra aqui, foi uma coisa muito bem feita, bem organizada e só espero que daqui para frente agora continue sempre assim, mantendo alguém aqui para manter a ordem aqui, não deixar crianças tomar banho aqui no final de ano, já até propus para eles ali fazer uma guarita, botar um vigilante aqui, 24 horas, para o pessoal não usufruir dessa água aqui, que já sofreu acidente aqui de morte, vamos ver se a gente consegue manter isso aí. Entre os dias 10 e 13 de novembro, o Núcleo de Proteção e Defesa Civil estará na Vila do Abraão, Ilha Grande, capacitando os moradores para que eles saibam como agir em momentos de crise, evitando situações de pânico. Serão ministradas aulas de primeiros socorros, combate a princípio de incêndio, ações de defesa civil, análise de risco, sistema de alerta e alarme e voluntariado. As aulas acontecerão na Casa de Cultura do Abraão das 8 horas da manhã ao meio-dia e as inscrições podem ser feitas no mesmo local até o dia do curso. A seguir, palestra no plenário da Câmara encerra o Outubro Rosa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto